Quem botou isso aqui aqui? Furou meu pneu Tá, né? Minha vida já tá muito boa O que ele quer comigo? Você vai trabalhar Sei não Vai ter que lavar louça, lavar o banheiro Psicopata Deixa eu pensar Tá Isso tá contratado Camisa apertada Essa daqui serve Que escuro Parece que aqui tá ali Liga Esse lugar tem um segredo? De 20 anos Pega fogo E esses animatronics não tem coração E você tá querendo morrer? Mas que diabo Meu trabalho é esse Cara, você não tem nada maior pra fazer da vida? Não Ai, que vontade de cagar Mas que porcaria Mas que diabos Ô, cometeu Joga aqui Rapuxando todo dia Que agonia Pera, eu vou uma coisa Olá Que que é isso? Filha da mãe Sujou meu chão Ai 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 Mata geral Você vai precisar Lá Nem lembro o que que aconteceu Socorro Nossa, tomou banho Tudo de novo Nada Tom Se prepare porque eu cheguei Delícia Chupa, otário Que é isso? Socorro Toma Olá So Já Morra Como é que foi a primeira noite? Tô Ai Como é que dá de Tô 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 Tô